Hora de conversar com o Eduardo Barão, falando direto de Nova York, nos Estados Unidos. Ontem, nesse horário, Barão, a gente estava na expectativa, né, por aquela videoconferência entre Joe Biden e Vladimir Putin, e aí o americano chegou junto, né, Barão? Que coisa, bom dia pra você. Fala, Carla, bom dia pra você, pra Ellen, todo mundo aí no Brasil. Pois é, foram mais de duas horas de conversa virtual entre o presidente americano Joe Biden e o líder russo, Vladimir Putin, num momento muito tenso, envolvendo uma possível invasão russa na Ucrânia. Algumas imagens já mostram uma concentração significativa de milhares de militares ali na fronteira russa, bem perto da Ucrânia. E o Biden fez o que tinha na mão nesse momento, ele está sendo muito pressionado aqui nos Estados Unidos. Ele decidiu, nessa reunião, falar que se houver essa invasão vai ter algum tipo de sanção. Principalmente na parte econômica. Grandes bancos, por exemplo, deixariam de fazer a troca do rublo, né, a moeda russa, por dólar ou por qualquer outro tipo de moeda. Já o presidente russo, Vladimir Putin, disse que não quer que a Ucrânia entre na OTAN e poderia, lá na frente, junto com a OTAN, reivindicar um território que a Ucrânia entende que se trata de um território invadido pelos russos. Ou seja, se trata de uma situação muito delicada neste momento e, numa boa, Carla, está tudo na mão do presidente russo, o Putin. Se o Putin quiser invadir a Ucrânia, ele vai invadir a Ucrânia. Só que o Joe Biden não quer mandar, por exemplo, soldados americanos para lá. Então, é uma situação complicada. E aqui nos Estados Unidos tem sido vista como uma prova para a diplomacia de Biden. Biden não está bem aqui nas pesquisas populares, a popularidade dele está em baixa, principalmente por causa da questão econômica, mas seria um passo importante rumo à diplomacia. O presidente Vladimir Putin está com a FAP queijo na mão neste momento. Se vai invadir ou não, está tudo dependendo do que ele quiser fazer. E os ucranianos, claro, estão preocupados. Inclusive, já tem um plano que os americanos fizeram para retirar os cidadãos americanos daquele país. Ou seja, teremos de ver o que vai acontecer daqui para frente, mas pelo menos nessa reunião o Biden falou duro com o Vladimir Putin. Vamos ver se o Putin vai aceitar ou não. Pois é, Barão, parece que o Joe Biden está tentando reverter essa popularidade, queda de popularidade, atacando aqueles inimigos já tradicionais. A Rússia chegando junto ao Vladimir Putin, tem um boicote à Olimpíada de Inverno na China também. Ah, esses chineses e tal. Não que os atletas não vão participar, mas as autoridades americanas não devem seguir até a China para acompanhar a Olimpíada de Inverno. Então, parece que é aquela velha política voltando, né, Barão, pelo jeito. Exatamente. Ele já falou sobre isso ontem aqui, né, Kalinha? Ele não vai mandar nenhum integrante do governo para participar dos Jogos de Inverno da China. É, sim, uma ação muito agressiva, que há muito tempo não se via nos Jogos Olímpicos. Claro que não são os atletas, como a gente falou, como já aconteceu no passado, mas é algo que pode ter, inclusive, represálias. Agora, a grande questão por aqui, Carla, convenhamos, não é nem a Rússia e nem a China, e sim a questão econômica. Onde mais está pegando aqui para o americano na popularidade do Joe Biden. Você tem um cenário em que a retomada da economia está distante daquilo que o governo queria, os americanos queriam, e isso, sim, é o grande calcanhar de Aquiles nesse momento da administração do Democrata. Barão, a gente conversa mais tarde no Band News Station? Isso, às 11 horas da manhã. Até já, Carlinha. Valeu, Aline. Beijo.